Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Pôr as minas essas? Mano... Mano, se eu baixo eu não vou. Que... eu que tinha que passar? Escapar ou pegar o... Car... Escapar, escapar, escapar. No, pega batalha, tá aqui também. Não, pega batalha, tá aqui também. Não é possível, mano. Não, tem como quatro aí. Seguro morir, boludo. Se te passa aí. Vai matar ou não? Fran, deixa que se peleen, boludo. Com outros. Toma-te lá, toma-te lá, boludo. Não, já não há. É morir. Uuuu, caralho! Uma saltadera, não temes? Sim, eu tenho. Mira, mira as torres que fazem, boludo. Velho, esses malucos de PC são impossíveis de animais, mano. Aí ele salveu um montão de gente. Transporte! Pero esse te roxou SOLE, te roxou SOLE. CHUPA! Agora la barat. Buena, Fran. Bruno, cuidado, um duo e um solo E dois solo Não sei mano, eu tenho muito Terrocheia, que atrevido de merda Nossa, 209 Não, não tava solo não esse animal Puta que pariu Lá vem o pesado com o ganchinho Pra cargar o recopeta Está recarregada Estou tentando no scope, mano Que filha da puta Si, mano, este me va a matar Certeza Capaz que no, capaz que no Piensan que sos mogólico y Mira Techo de merda Recargar la escopeta, Fran Me hace nervioso Let's go Ah, não, muriu Te creí, te creí, habias creído que Eu, te, te hace daño Se te caís aí, boludo Não me hace daño Nossa, não humor Beijo, incentive Olá Não me hace than que sai Se caís aí, um dano de caído Deve estar... Está re nervioso o chabon No, no, Fran La concha de tu madre, Fran Oh, boy Suck my dick, motherfucker